Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Arrume-se Comigo aqui no canal. Hoje eu vou comemorar o meu aniversário. Tô muito feliz por essa data que vai se repetir, porque hoje é um dia anterior ao meu aniversário. Decidi comemorar no domingo. Estamos indo comemorar em um restaurante. Lá tem um rodízio de pizzas, também tem algumas massas. E agora vamos fazer a maquiagem. Já estou com a pele limpa, acabei de sair do meu banho. Pós-banho eu usei esse desodorante aqui da Dove. Ele é muito bom, dá um hidratado nas axilas. O creme que eu vou usar corporal vai ser esse daqui, que é a loção hidratante da Cera V. Vou passar tanto no corpo como no rosto, porque ele vai servir para os dois. O perfume que eu vou estar usando vai ser esse Prelude aqui da Eudora. Ele é muito cheiroso, ele é bem doce e marcante assim. Eu gosto muito dele. Gente, eu aprendi que primeiro a gente aplica o perfume na pele, depois vem com o creme por cima, porque fica mais concentrado, sabe? Então, vamos fazer assim. E realmente eu já testei e ficou muito bom mesmo. Vou botar um pouco aqui. E vou vir com a loção por cima. Finalmente comprei meu creminho, gente. Eu vou testar pela primeira vez. Porque eu uso o creme já, né? E eu gosto muito dele, já estava com vontade de comprar a loção. Estou gostando. E ele é bem levinho. Porque o creme ele é mais grossinho. Esse daqui você espalha ele mais fácil na pele. E o outro já, assim, também já acho bem bom. Acho que eu vou preferir esse daqui. Passando aqui um pouquinho nas pernas também. Já hidratei todo o meu corpo. Agora eu vou vir com o meu corretivo. Esse daqui da RK. Gostei muito desse aplicador aqui. Ele é muito bom. Passando aqui um pouquinho. Vou vir com a esponjinha da Mari Saad. Eu comprei esse daqui por conta das indicações. Muitas meninas indicam. E, inclusive, eu fiz um vídeo das comprinhas. O último vídeo de comprinhas de autocuidado. Depois vocês vão lá ver tudo que eu comprei. São as comprinhas de autocuidado de farmácia. Agora, gente, vou vir com a minha base. Da Nina Secrets. Essa daqui. Ela dá glow na pele. Ah, esqueci de espalhar só aqui. Ela dá um glow na pele. O nome dela é Hydra Glow. E vamos ver, né? Primeira vez que eu vou estar usando ela. Ó, gente. O glow já que ela tá dando. Nossa, amei. É muito lindo. Agora, eu vou vir com o pó translúcido da Oceane. Gente, esse pó é um minutinho. Não sei se ele dá. Vou espalhar agora ele com essa esponjinha aqui. Ficou muito bom. Ó o tanto que ele sela. Aqui eu não passei. Ó. Olha só isso, gente. Muito bom. Agora, eu vou vir com o pó compacto. Tô usando esse aqui, da Dylos. Ele é um pó ultra fino. E contorna. Gosto de usar esse aqui porque ele é mais fininho. Menorzinho. E agora, desse lado. Vou aplicar também o blush. Com o mesmo pincel. Esse daqui, gente. É da Fenza. Esse é o paletinho aqui. Gente, eu amei o Lash Lift. Olha só o tamanho dos meus cílios. Ficaram muito grandes. Bem curvadinho, sabe? Eles eram pra baixo. E ficou outra coisa. Deixando aí os updates. A unha de gel. Ainda não deu o tanto de dias que eu queria ver. Mas quando der, eu vou falar pra vocês também. Se durou muito na minha unha. Quantos dias que duraram, né? E se vale a pena pra mim. Vou aplicar a sombra de sobrancelhas da Ruby Rose. Eu corto só pra dar um retoque mesmo. E agora eu vou vir com o rímel da Boca Rosa. Meu volumão. E sem contar que o volume dos cílios está muito melhor com a máscara de cílios. Sobre o Lash Lift que eu tô falando. Olha só. Ele fica muito curvadinho. Ó. Aqui mais na luz pra vocês verem. E essa máscara aqui, ela é ótima também. Aí dá mais volume ainda. E aí eu preciso aplicar muito. Que eu gosto bem natural, sabe? Senão ele fica muito grosso. Olha isso, gente. Tô amando muito. Aí eu venho ainda com essa escovinha aqui. Seca. E vou separando os fiozinhos, sabe? Porque como eu passei bem pouquinho, aí dá pra ir separando eles bem. E agora eu vou vir com esse batom aqui da Eudora. Ele é um quase vermelho. Ó. Se eu passar muito, ele fica vermelho. Mas eu quero bem leve. Só um rosado. Só um rosa queimado, sabe? E hoje, gente, os meus vizinhos decidiram que iam ficar com o músico o dia todo. Já tem três finais de semana que eles fazem festa aqui. Todo mundo da aula sabe que eles são os festeiros. Aí se vocês notarem algum som aí diferente, aí é por conta disso mesmo, né? Aqui não. Cor de ele. E agora vamos, gente, para o meu look. Vou mostrar pra vocês qual é o meu vestido. Que no último vídeo eu mostrei só a cor dele, né? Agora eu vou mostrar ele inteiro pra vocês, o modelo que ele é. Vou só limpar as minhas mãos com o demaquilante. Olha só, gente. Ele veio assim. Ainda nem experimentei. Você quer saber que vai dar tudo certo. Bom. Vou mostrar o modelinho pra vocês. O modelo dele é assim. Que coisa linda. E vou mostrar no corpo. Melhor, porque aqui não dá pra vocês verem tanto, né? Mas já dá pra imaginar. Tanto que ele é lindo. Ele é abertinho aqui, sabe? E com a manga do jeito que eu amo, né? Buffante. Ficou assim. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é mais aberto que na lateral. Ó. Amei, gente. Deixa eu ver se só não tá aparecendo aqui no sentido. Acho que só depois que eu vou dar uma apertadinha aqui. Ficou lindo, lindo. Não amei. Tô muito feliz. Agora vamos colocar os acessórios. Para completar, né? Este look. Vou colocar essas pulseiras. Porque elas são muito lindas. Vou colocar nesse braço aqui de casa. Vou colocar também esses brincos aqui. Porque eu nunca uso eles, gente. Eu só usei na minha formatura. Na verdade. Porque eu não tenho o costume, né? De usar brincos muito grandes. Mas hoje merece. Então vou usar ele. E vou misturar também um prata hoje. Ó. Vou usar esse daqui. Que é a inspiração na Pandora. Coloquei esses dois berlocos. Aí ficou assim. Vou colocar juntinho. Não sei se eu uso o colar. Se combina. Mas eu vou ver. Vou testar. E ficaram assim os brincos. Eu amo muito. Ou se eu coloco esse outro. Deixa eu tirar esse pra vocês verem. Mas, ó. Ele é assim. Mas acho que... Não sei. Esse aqui já fica muita coisa, né? Acho que eu vou com outro. Esse aqui tá bom. Agora vou ajeitar o meu cabelo. Gente. Acredito que eu vou com o meu cabelo natural mesmo. Que eu não tô querendo prender com nada. Tá muito bonito. Eu lavei ele hoje. E aí ele tá bem... Do jeito que eu gosto. Nos pés eu vou com o meu salto. Vou usar esse aqui da Arezzo. Que eu acredito que fica super lindo com esse tom de azul aqui. Então eu vou com ele. Vou levar também só essa bolsinha aqui. E vou mostrar o look no corpo pra vocês. E o look final ficou assim. Olhem só os acessórios. O meu vestido. E o salto. E é isso, gente. O que vocês acharam? Comentem aí no vídeo. Espero muito que vocês tenham amado. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E me siga nas redes sociais também pra me acompanhar por lá. Agora eu vou iniciar o vlog do meu aniversário. Então depois desse vídeo já vai ter esse. É isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.